Ela não tem coração Ela não tem coração Só me maltratou E quer ter razão Não quero mais saber do seu carinho Não quero mais saber do que é seu Agora vou viver sozinho Ela para mim morreu Ela não tem coração Só me maltratou E quer ter razão Ela não tem coração Só me maltratou E quer ter razão Não quero mais saber do seu carinho Não quero mais saber do que é seu Agora vou viver sozinho Ela para mim morreu Morreu Ela não tem coração Só me maltratou E quer ter razão Ela não tem coração Só me maltratou E quer ter razão Não quero mais saber do seu carinho Não quero mais saber do que é seu Agora vou viver sozinho Ela para mim Ela para mim Morreu Morreu Ela não tem coração Só me maltratou E quer ter razão Ela não tem coração Só me maltratou E quer ter razão E quer ter razão